Fogo Besteirinhas no ouvido Arder de paixão Não suporto é viver na solidão O amor é o combustível Que me move e abastece o coração Eu tô pegando fogo É fogo de paixão É fogo de verdade Tipo lava de vulcão É fogo de amor É fogo de tesão Fogo de felicidade Fogo no meu coração Eu tô pegando fogo É fogo de paixão É fogo de verdade Gasolina no rojão É fogo de amor É fogo de tesão Fogo de felicidade Fogo no meu coração Fogo 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 Esse papo de você se esconder Vem que eu tô pegando fogo Que papo é esse que você não se garante Meu amor deixa queimar Besteirinhas no ouvido Arder de paixão Não suporto é viver na solidão O amor é o combustível Que me move e abastece o coração Eu tô pegando fogo É fogo de paixão É fogo de paixão É fogo de verdade Tipo lava de vulcão É fogo de amor É fogo de tesão Fogo de felicidade Fogo no meu coração Eu tô pegando fogo É fogo de paixão É fogo de verdade Gasolina no rojão É fogo de amor É fogo de tesão Fogo de felicidade Fogo no meu coração Fogo É fogo 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 O que é isso?